Eu conheci o Renan quando eu vim aqui para o Globo Esporte, né? Então eu já estava aí com 4, 5 anos aqui na Globo. Lógico que a gente trabalha todo mundo na mesma empresa, mas quando você muda de cidade, você muda de time, de equipe, é que nem você chegar numa escola nova, num colégio novo. Como é que seus colegas vão te receber, né? E eu cheguei aqui no Globo Esporte de São Paulo, todo mundo me recebeu de braços abertos, me recebeu muito bem. Eu me senti em casa super rápido. Eu sempre fui um cara de prestar atenção ao redor, em quem às vezes nem sempre é diretamente da sua equipe, mas está ali participando, faz parte daquele dia a dia. E o Renan é um desses caras, né? Ele trabalhava no administrativo ali do Esporte da Globo, e eu sempre achei ele um moleque animado, um moleque que sempre chegava motivado, brincando, alto astral, falava para ele sentar do meu lado, vamos ficar aqui conversando comigo um pouco quanto a Escreva-se Off, o que você acha? Um cara que é bem mais jovem do que eu, né? Mas e que casou, assim, que o santo bateu muito fácil mesmo. Tem uma história que rolou recentemente, assim, me mandou um podcast, falou, meu, dá uma ouvida nesse podcast aqui, eu vi os caras fazendo, acho que tem a sua cara, o seu jeito, se você fizer alguma coisa parecida com isso, vai ser muito legal, vai bombar. Um podcast que os caras começam a encher a lata e beber, eu falei, mano, os caras estão lá, você acha que isso aí é minha cara? Então se identificou, que eu tenho que encher a cara e entrevistar as pessoas, vou fazer isso no Globo Esporte. Enfim, aí a gente começou a dar risada, eu entendi o que ele quis dizer, que era o negócio do improviso, de estar totalmente solto e leve ali o papo. E depois eu vi, a gente ficou brincando e dando risada disso. Então é uma história recente, assim, que me marcou. Eu sou um cara que foi criado aqui, né? Entrei aqui com 16 anos, cheio de sonho. Quando isso acontece, eu vejo o Felipe Andreoli, um cara que eu sempre também vi pela TV, um cara que me inspiro bastante. Falando uma coisa dessa, automaticamente eu volto lá atrás e lembro da caminhada, né? Esse tipo de coisa dá mais energia para a gente levantar a cabeça e ir para cima, porque a história está sendo contada da melhor maneira. Isso enche o meu coração de alegria, cara. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto